E fala pessoal do mundo que vocês gostem de mais um vídeo aqui no canal Gente, deixa o like e se inscreve no canal Eu tô com esse cara aqui, ó Ó, quase o mesmo avatar, só falta a mão É, e a cor de pele, né, né Você vai ir pro Alex Baby, pro Kaoi, aí Pra Lara, pra todo mundo aí, ó Uh, manda salve Ó, vamo ver, vamo ver, vamo ver, vamo ver Vamo ver o que que eu sou Isso aí, ó, salve aí pra todo mundo Então é só inocente, né Esse ano Comecei a jogar Roblox Esse ano Mas é verdade, tá aí Eu comecei a jogar Roblox esse ano e Já morreu Eita, mano Pode me adicionar Calma aí, depois eu adiciono Olha isso, que louco Tipo, o cara Ele morreu, só que enfiou uma faca Deixa eu ter Robux Hum Olha isso, isso daqui é bugado Em outro servidor, isso daqui tava aqui, entendeu Ali tá, ó O mapa aqui de Halloween Tem moeda nova Aqui, ó Isso daqui não compensa Porque só vai ficar Por menos de dois dias, né Então, né Ó Olha aquela caveira, mano Amor das horas Então, bora lá Não, gente, ó Se vocês não deixaram o like Deixa o like aí Se inscreve no canal aí E eu sou inocente Mesmo mapa Tá, calma aí Quem falou pra me adicionar Eu adiciono Calma Esse carinha aqui Mas ninguém É, achei Vai, adiciona aí Arthur, Arthur, Arthur Ó, salve aí Tem pessoa que eu não mando salve Porque eu não sei o nome Mike, Mike Esse daqui é Mike Mike Não, eu não sei o nome Por isso que eu não falo o nome Senão eu vou falar que eu não sei falar o nome Então, né Tem como você pegar a moedinha, tá E Eu gostei do mapa Eu gostei desse zumbi aqui, mano Tem como pegar ele, né Não, mas Olha essa abóbora, mano Tipo, o cara tá assim Fechou o portão O cara foi E matou Uma vez eu matei Todo mundo No mesmo lugar Acho que não tava em vídeo Infelizmente Só que, tipo Sabe o Ah, nem sei mais Tem pessoa que fala Que eu sou rico Mas comecei a jogar Roblox esse ano É verdade Ganhei meu PC esse ano É um né Ah, um né Oi Precisa ser esse poder chat aqui Da Senão Olha essa abóbora, mano Que louco Que nem, ó Quem falou que eu não sou rico no Roblox Eu tenho Adicionei Já adicionei Ó, quem falou que eu não tenho abóbora na minha cabeça Eu sou ricaço Já estou daí, cara Eu sei que tá louco Eu sei que tá louco Louco, louco Ah tá Foi mal Ah, não tem como subir mais aqui Calma É muito bonitinha Essa carinha aqui, ó Uh 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 Não tem A parede visível Agora parece que é tudo Eu vou até tirar uma foto aqui, ó É Se esse cara quiser isso daqui, né X X Gustavo Eu não Eu coloco Gustavo X Blocks É Tudo Junto Menos O Blocks Quer ver que foi a Isa, mano Essa Isa aí Quer Me matar, mano Quer me matar Quer passar faca em mim Então, gente Eu vou postar aqui Quando começar Eu já volto Aí, gente Ó O mapa que eu mais gosto Do 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 Murder É esse mapa aqui, ó É o mapa que eu mais gosto Eu amo esse mapa Eu não Eu gosto dele E vocês sabem O meu esconderijo, né Você tá Reag Sim Sim Ó O meu esconderijo Quase ninguém sabia, mano Eu fui a primeira A pessoa A Desculpa O lugar E Eu vi o vídeo Tudo Tudo Do Beteiro, mano Que os caras Eles roubou O meu lugar Porque eu apareci No vídeo Eu apareci No vídeo Tudo Do Beteiro Daí Eles, né Eles foram No meu lugar, mano Daí Eles foram No meu lugar Porque Né Eu não sei se É inscrito aqui Do canal Ou não Porque eles Tipo Tinha umas duas pessoas Aqui, mano Eu falei Mano Os caras sabem Só porque eu sei Daí eu até comentei Roubaram a mãe Eu esconderijo Daí, né Será que Contra Elite Eu recomendo Não 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 Recomendo Você pode pegar Mais moeda 15 moeda Não Mas eu não Recomendo Elite Tá Eu não Recomendo Eu peguei Eu peguei 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 É tipo Um VIP Compre outra coisa É Compensa Porque aqui Não compensa Cadê Tu Nem sei Ah, mano Eu sou inocente Não sou nem xerife Ah, esse daqui Também tem pessoas Que sabem Meio esconderijo Mano Pode falar Que eu sou top Que vocês Vem aqui Vem aqui Tá Não, mentira Não é isso Ó, tem um zumbi ali Tem um cara ali Não, não, não Matei eu não Não É muito ruim, mano É Melhor o Não, esse Merda, né Aqui, ó Aqui, tá de boa, né E, pum Sumi, mano Esse cara aqui sabe Mas quase ninguém sabe Você vem aqui, ó Tem esses tubos aqui Descantinho aqui, ó Pumba X, 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 Gustavo X, 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 Blox É tudo junto É menos o Blox Nossa Senhora do Sol Mano Aqui no Whatsapp, mano Eu tenho um negócio, mano Que É, mano Mensagem 60 mil mensagens Por hora Se vocês Quiserem saber Meu Whatsapp Ó Eu vou te dar Uma tiga Tica Eu acho que Um Um dos meus vídeos Aí Um vídeo dele Um vídeo desses Apareceu Eu mandei O meu e-mail E eu mandei Meu Whatsapp Então, ó Se você quiser saber Eu no Whatsapp, ó Ó Eu tenho uma pista Um vídeo aí, meu No comecinho do canal Primeiro vídeo Segundo Terceiro Não sei Né Olha aqui Que legal Aqui Isso é monta Zumbi Tá, mano É o O mapa Que eu gosto, mano Não Não sou Não gosto Eu pego moeda Eu não tô nem aí Se eu morrer Então Eu só pego moeda Importante Para mim É pegar moeda E Acabou Então Vou pausar aqui E eu já volto Mas antes disso Deixem seu like Se inscrevam no canal E calma aí E eu já volto Aí, gente Ó Bora lá Bora lá Bora aí Bora lá Bora ali Bora lá Eu dei Robux Para o Alex, mano Porque Olha isso, mano Olha o bugado dele, mano Então Só ajuda Ele nem tem Robux Direito, mano Olha isso Olha o lag do bicho Se vocês verem, ó Olha o lag E eu dei Robux Só porque ele Aparece Qualquer jogo que eu vou Ele tá no jogo, entendeu? Eu posso estar lá na China Que ele vai junto Entendeu? Então Eu tenho Eu acho que uns 14 Robux Não, não Nem é o Neo Mas não sou rico É, gente Mas eu vou deixar o vídeo por aqui Toma o que vocês tenham gostado Deixa seu like aí Se inscreve aí no canal Compartilha com seus amigos E tchau Fui Fui E... 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 E...